Aí galerinha, vamo comer lanche, vamo comer lanche. Ai que toxico, cara. Depois que o Friday Night Funk trouxe à tona os jogos de ritmo de volta aqui no século XXI, Paropa the Rapper voltou também a ser um grande holofote, já que ele é muito inspirado no Friday Night Funk. Na verdade é o contrário. E como ainda insiste em colocar mods do Paropa the Rapper dentro do Friday Night Funk, é bom lembrar que o Paropa the Rapper também teve uma sequência. E a volta do Friday Night Funk com o mod do Paropa the Rapper, e é só a sequência do jogo oficial que eu vou falar agora. Pistola D, Paropa the Rapper 2 e o mod do Friday Night Funk. E se o Paropa the Rapper fosse contra o Paropa the Rapper? É, acabaram fazendo isso, já que os dois jogos, os dois universos, têm certas semelhanças. Aqui já começamos, cara, com o Paropa the Rapper encontrando o namorado dentro do clube da diversão, que é tipo uma espécie de boate onde grandes rappers apresentaram lá dentro do universo do Friday Night Funk. O Paropa aqui conhece o namorado. Sim, ele sabe que os dois aqui são meio que filhos de um famoso rockstar, que é o famoso pai da namorada. Então eles resolvem cantar aqui dentro dessa boate. É engraçado que aqui não é round, e sim focado em lições. Só que não tem nada sendo ensinado aqui dentro do universo do Friday Night Funk. Você só vai batalhar rap contra o Paropa porque ele tá querendo batalhar rap contigo, e é isso. Como se ele fosse exatamente um rapper, né, ele tá mais pra hip-hop, coisa assim. Cara, eu não sei exatamente qual é a diferença entre os dois, mas tipo assim, é o estilo mais do Paropa. Ele não é exatamente rapper raiz, mas é o que o jogo colocou. É que essa aqui é a famosa fase final do Paropa the Rapper original, onde ele e seus mestres se juntam aqui pra poder cantar músicas. Só que o namorado, cara, fica nervoso batalhando rap contra o Paropa, né? É uma honra encontrar aqui, tipo, o primeiro grande jogo famoso de rap. E a namorada aqui fica curtindo, já que tem uma grande quantidade de pessoas que estariam observando e curtindo o show junto com os dois. Sabe o que é uma parada mais legal? É que as músicas do Paropa the Rapper foram adaptadas pro namorado encontrar que isso é o tom dentro do jogo. As falas do Paropa estão aqui, do jeito normal. Só que o namorado fica substituído do mestre, só que com aquele toque mais de bip. E no final das contas, cara, tanto o namorado começa a falar normalmente, sem bipar. E eles entram aqui pra última música final do jogo. Mas infelizmente é só por isso mesmo, porque o jogo, cara, só tem essa atualização, só tem essa música mesmo, essa sequência. E é aí, o jogo acaba meio que do nada mesmo. Ai, cara, eu queria uma violência nesse jogo. Só que eu preciso lembrar vocês que Paropa the Rapper teve uma sequência no PlayStation 2. E é agora que eu vou falar sobre a história dele. O jogo já começa, cara, no final do Paropa the Rapper original. Que é com eles curtindo o filme de cinema. E o negócio aqui era um filme estilo Godzilla gigante atacando. E eles acreditaram que aquilo ali era verdade, sabe? Tanto que o Paropa sai trancando aquela... Ai, olha só. Ele acredita mesmo que tem um Godzilla atacando ele. Só que aquilo ali, cara, é apenas, sabe, um sonho mesmo. É que o Paropa, nessa atualização, criou uma espécie de suprimento de um ano ilimitado de macarrão. Só que ele fica cansado com aquilo tudo. Ele não aguenta mais comer macarrão. E ele quer comer alguma coisa diferente. E é aqui, cara, que as coisas vão realmente mudar. Aqui você tem o Paropa e o seu amigo PJ. Que é esse ursinho. Eles vão aqui numa lanchonete querendo comer um hambúrguer. Só que quando eles chegam lá, eles trocam a carne do hambúrguer por macarrão. E o Paropa fica meio bolado com aquilo. Só que o filho só sabe trabalhar com o macarrão. O próprio pai não sabe trabalhar com aquilo. Só que o espírito do pai que tinha falecido volta à vida. E aparece aqui pra poder ensinar ao Paropa a fazer hambúrgueres. E ajudar ele, cara, a resolver esse problema dos hambúrgueres. Olá pros tiranhas. E é aí que o Paropa começa a acreditar e fala I can't believe. E resolve fazer uma lição de aprender a fritar hambúrguer. E agora trabalha no McDonald's. Cara, Paropa the Rapper é o jogo assim. Você tem uma linha onde você tem que apertar as setas. E depois você vai ter que seguir, cara, exatamente o mesmo comando. Com o controle que você tá jogando no Playstation com o Paropa. É bem assim. E tem que acertar, cara, as setas no momento certo. Eu vou te falar que a enrolação desse jogo pro primeiro é que dá pra saber melhor aonde você errou e acertou. Bem assim mesmo. Fora que aqui, cara, você tem mais uma noção de pontos mesmo. Quando você erra ou acerta o time errado, você perde pontos. E outros você ganha. E dá pra ter uma noção de quanto você tá começando a perder e quando você tá começando a ganhar. É porque o mestre que tá ensinando lições aqui pro Paropa sempre vai mostrar, cara, que tá bolado ou feliz com aquilo. É bem nessa pegada. Só acho muito exagerado, cara, como esse jogo começou logo com a fritadeira de hambúrgueres. É porque o coitado do Paropa tá trabalhando no McDonald's agora. Só acho engraçado, cara, a forma como eles dançam, sabe? Tipo assim, é só mexer o braço pro lado e pro outro. Faz isso que tu vai virar o Paropa The Wrap igual o Zenho. Nice. Só que o jogo é basicamente isso. Acerta os botões no combo certo, você consegue completar as tarefas. Cada dia e cada fase que você tem com o Paropa é sempre uma situação bem diferente. Como nesse caso aqui, ele fazendo hambúrguer pra poder comer hambúrguer e também servir. É, trabalhando de graça pra um espírito que voltou à vida. Ai, galerinha, vamos comer lanche, vamos comer lanche. A história aqui, cara, envolve um monte de macarrão mesmo. Já que aqui tem uma crise no meio da cidade do Paropa The Wrapper em que toda comida estaria se transformando em macarrão. Tá bom, isso aqui não faz o menor sentido. Mas o pai de Paropa estaria trabalhando numa máquina que transformaria macarrão em comida de verdade. Isso porque parece que alguma coisa tá fora de controle. Porém, a máquina não funciona muito bem. E o pai do Paropa acaba se transformando aqui numa espécie de formiga. Isso porque até o Paropa e seu amigo DJ aqui acabam aparecendo no meio do cenário pra poder ver as notícias. E acompanhar o Mestre Onion, que é o lutador de Kung Fu e Karate. Só que agora tá numa aula online. É, numa espécie de show, sabe? Então pra poder resgatar o espírito do primeiro jogo com lutas de Kung Fu, você tem ele de volta, cara. Só que agora numa TV. Cara, é muito doido, né? Porque o jogo tá rico, essa mecânica nova. Nada disso vai fazer o menor sentido, porque é loucura, cara. De um jogo aqui que parece mais que o cara viajou nas ideias. O que me faz lembrar ainda é que, tipo assim, Paropa tá lá, né? Treinando Kung Fu na TV, dançando e tudo mais. Com o Mestre Onion e o seu pai, o general ali, estão encolhidos no meio do cenário. Só que é aquilo. Esse aqui é um jogo que você tem uma historinha que se passa em cada semana. Só que todo o cenário vai ter esse visual, cara. Que você tem que ficar apertando botões depois que o seu mestre faz a sua linha. E é isso. É um jogo de repetição. Entendeu por que as pessoas ficam comparando o Friday Night Funk com o Paropa the Rapper? Que tem essa mecânica de repetição. As primeiras músicas do Friday eram muito assim. Só que você tem o rap, que é o grande fator essencial nessa mecânica de luta. E olha que depois de fazer todo aquele treinamento, Paropa aqui, cara, consegue avançar nos seus treinos dentro do dojo de Kung Fu do seu mestre. Enfrentando aqui as mini ceboas, que são os outros alunos igual a ele. Depois daquele show de Kung Fu, Paropa pega o controle remoto achando que é da TV e acaba se encolhendo, sabe, por encano. E aqui algumas garotas chegam aqui na casa e acabam procurando por Paropa. Só que não sabem que ele encolheu. E eles precisam correr aqui porque as garotas podem acabar esmagando eles. Corre negada! Só que uma dessas garotas que acaba aparecendo aqui é de um spin-off do Paropa the Rapper. E sim, ele tem um spin-off. É de um jogo chamado Jammer Lamy, que saiu ainda no PlayStation 1. E sim, é um spin-off desse universo do Paropa the Rapper. É, cara, fizeram um spin-off de um jogo que mal teve uma sequência na época. Só que aqui, cara, a garota pega aquele controle gigante e transforma todo mundo em miniaturas, sabe? É de que surge uma formiga guru que vai tentar fazer você relaxar, sabe, com aquela toda situação pra poder depois, sabe, crescer. E isso aqui é uma das coisas mais bizarras do jogo. Já que todo mundo precisa entrar aqui no ritmo junto com você com uma formiga guru que, tipo assim, ela já vive pequena. E todo mundo aqui que deveria estar mais preocupado em tentar voltar ao tamanho normal fica aí se virando, cara, com uma música aleatória de um hippie miniatura. E olha que de um round pra outro, você acaba crescendo até demais porque aquela garota fica mexendo o controle remoto à toa e acaba deixando você gigante sem querer. Aqui tem um general que quer recrutar mais pessoas pro seu exército. E olha só, cara, quem diria? Paropa the Rapper entrou aqui nessa missão meio aleatória pra poder se tornar, sabe, um homem macho entre os milicos do exército. Não, desculpa, cara, isso aqui é muito nada a ver pro jogo. E ele aqui vai fazer um treinamento militar pra poder, sabe, se tornar um homem. E se você for ver, eles fazem dança aeróbica no serviço militar? É sério, gente? Ele tá muito pra brasileiro mesmo, porque brasileiro no exército adora ficar dançando aleatoriamente. E, cara, isso aqui é muito nada a ver pro jogo. Quando você vai jogar esse jogo, cara, você tem que ficar apertando os botões no momento certo. Dá pra errar, mas isso acaba acontecendo bastante. O tenso é que aqui, cara, você tem que ser, sabe, um monte de sequências mesmo. Tipo, que começam em tempos diferentes e elas ficam mudando o ritmo e velocidade o tempo todo. É meio difícil, cara. Esse jogo aqui, por mais que ele seja curto, ele aumenta muita dificuldade de uma hora pra outra. Só que essa fase tem uma coisa que eu achei meio exagerada e desnecessária. Vamos lá. Por que aquilo ali é uma máquina de fazer pular corda? Não sei. Depois de ter um sucesso aqui lá no treinamento, Paropa entra pra academia e ele tá. Só que ele quebra toda aquela academia inteira, cara, causando aqui a maior confusão, sabe? Porque você tem que ter alguma coisa de fator comédia. E ele acaba sendo expulso daquela academia militar. Só que eu tô esquecendo de falar aqui, cara, que o Paropa é gado. Ele é apaixonado por uma florzinha chamada Sunny e quer fazer qualquer coisa pra impressionar ela. E ele acaba parando aqui dentro de uma espécie de salão de cabeleireiro, né? Salão de beleza. E com um polvo ele vai aprender a ser cabeleireiro. Porque sim, né? É isso aí que você vai ter que aprender. E o jogo muda de um serviço militar pra cabeleireiro. É, cara. Isso aqui é uma parada muito mais pesada. Porque se você erra as notas, o cabelo das pessoas que aparecem aqui pra cortar o cabelo acabam saindo tudo errado. É, pra ter consequência na sua gameplay, meu filho. O Pad e Paropa acaba encontrando aqui uma fita de Nintendinho antiga que contém um jogo aqui amaldiçoado. Um jogo de realidade aumentada que se você não jogar e falhar na praça de alimentação, você vai acabar, cara, comendo macarrão pelo resto de sua vida. E usando o óculos de realidade aumentada, Paropa vai entrar no mundo do Nintendinho e vai jogar aqui uma batalha de música pra poder comer ou evitar comer macarrão. Cara, isso aqui é uma espécie de mistura de Pong. Só que você não vai jogar Pong de verdade. Só tem que acertar as setas e os botões na hora certa pra poder jogar do jeito certo e vencer essa batalha de tênis que muito mais parece uma briga de comida. É que você não sacou a referência aqui. Mas isso aqui é um minigame baseado no Pong, que é tipo o primeiro jogo já feito pra Flipper que fez sucesso. Que era, na verdade, um simulador de tênis que era muito limitado. Só que aqui Paropa tem que ficar jogando comida, doce e bolos em cima do seu oponente enquanto tem que evitar pegar macarrão. E isso ele só faz acertando os botões dos comandos de sequência de botões de ritmo desse jogo. Então, depois de vencer aquele jogo, o Pad e Paropa consegue consertar com a sua máquina que transforma o macarrão em comida de verdade, usando pelo menos aquela fita de realidade aumentada. Só que acabamos descobrindo que aquilo ali era um plot muito maior. Já que tem um sindicato de macarrão querendo transformar tudo o que é vendido em comida em, na verdade, lojas de macarrão. E sim, é essa a maior vilania da história do jogo. Com ataque mundial baseado em golpes de macarrão. E descobrimos que aquele ali, cara, é o filho do chefe do cozinheiro que acabou morrendo e vendia muitos hambúrgueres. Ele quer criar um império, cara, de macarrão, porque ele odeia hambúrguer. E é isso. Eu poderia falar aqui do quão triste ele diz que a vida dele era por causa dos hambúrgueres que o seu pai vendia com sucesso, mas ele odeia aquilo. Então, ele começou a focar no macarrão. E aqui no Quartel General, você tem aqui uma briga de várias comidas diferentes com o macarrão. E é isso, cara. É, 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 vamos, vamos, vamos ignorar a bizarriça que esse jogo acabou tornando. É porque no final do jogo você descobre que aquele restaurante do garoto, bom, vira uma espécie de restaurante híbrido que vende tanto hambúrguer como macarrão, porque os dois podem viver juntos. E depois que tudo volta ao normal, você tem aqui os hambúrgueres voltando ao mundo, o macarrão também. A Sunny aparecendo aqui junto com o Parappa, já que esses dois aqui são o casal mais gado dos jogos. Ele se prepara aqui pra festa final, que é uma festa mais simples que você poderia imaginar, né? É quase uma copicó do final do primeiro jogo. Aqui aparece o MC King Kong, que mais na verdade é uma espécie de aranha gigante, e chama o Parappa no meio do show dele. Sim, é igualzinho o final do primeiro jogo, sabe? Só que a diferença é que aqui é muito mais difícil e tem mais personagens aparecendo em volta de comida. Cara, eles estão aqui numa espécie de bowl gigante, só que a cabeça do bowl é formato de hambúrguer, porque tem hambúrguer no jogo inteiro. Mas esse jogo aqui, cara, termina assim, do nada. Ele até teria um gancho pra uma sequência, mas o jogo meio que acabou por aqui. É que aqui tem um spin-off chamado Um Jammer Lame, que é aquela amiga do Parappa do mesmo universo, sabe? Ela é uma guitarrista, tem o sonho de ser rockstar. O jogo é muito igual ao primeiro, só que ele tem algumas ondulações, é meio zoado assim, na forma como o jogo conta a sua história. Enfim, eu acho as músicas e as situações bem mais nada a ver, sabe? É uma garota rebelde, guitarrista, e aqui, cara, a sequência de contos de música, pelo menos nos botões, são bem mais fáceis de aprender e pegar o ritmo. Conserta muito o primeiro jogo. É quase um híbrido entre o 1 e o 2. Só que aqui você tem semanas e situações bem diferentes. Ela virando uma guitarrista enquanto toca uma guitarra imaginária no meio de uma mangueira de bombeiro? Ou ela se imaginando tocando guitarra numa loja de doces? Ou tocando guitarra no lugar de uma espécie de volante que deveria usar pra pilotar um avião? Ou tocar uma guitarra enquanto tá cortando árvores, cara? Meu Deus do céu, o que é isso que tá acontecendo com o jogo? Bom, no final, tudo aqui se resolve com um grande show. E sim, é com as garotas que apareceram em o Parappa the Rapper 2, tudo veio desse jogo. Gente, Parappa the Rapper é um jogo que tem muitas semelhanças com o Franet Funk. O conceito pode até ser igual, mas a gameplay é bem diferente. E sem brincadeira, eu não acho que os dois jogos, sabe, sejam iguais. Tanto que um tem matemática bem mais infantil e o outro é bem mais violento. É, o Franet Funk é muito mais impactante no lado pacto do diabo mesmo. Mas isso aí é papo pra outro vídeo. Fiquei pra ver aqui, muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo. Vá, Vá, Vá!